Flamou pro pião lá na baixada Nós trombamos as menina Elas encostou numa humildade Falou que queria pegar uma brisa E todas elas era gata Só que só uma me atraia Eu com vergonha de falar com ela Eu fui falar com a amiga daquela menina Ela logo falou Essa minha amiga ela era pesada E não desconfiou Que se pareira logo delegada Nós tomamos coragem E chamamos uma mina numa ideia de moral No desenrolo da nossa conversa Ela veio falar que era policial Imagina se eu falo Que eu tava com um quilo de maconha dentro do meu carro Imagina se eu falo Que o oitão tava debaixo do banco Sobrecarregado Imagina se eu falo Que o B.O. do banco tava dentro da 4 pro 4 Imagina se eu falo Ia ser um B.O. do caralho Imagina se eu falo Que eu tava com um quilo de maconha dentro do meu carro Imagina se eu falo Que o oitão tava debaixo do banco Sobrecarregado Imagina se eu falo Que o B.O. do banco tava dentro da 4 pro 4 Imagina se eu falo Que eu tava com um quilo de maconha dentro do meu carro Imagina se eu falo Que eu tava com um quilo de maconha dentro do meu carro Flamou pro pião lá na embaçada Nós trombamos as meninas Ela se encostou numa humildade Falou que queria pegar uma brisa E todas elas era gata Só que só uma me atraia Eu com vergonha de falar com ela Eu fui falar com a amiga daquela menina Ela logo falou Essa minha amiga ela era pesada E não desconfiou Que se pareira logo delegada Nós tomamos coragem E chamamos uma mina numa ideia de moral No desenrolo da nossa conversa Ela veio falar que era policial Imagina se eu falo Que eu tava com um quilo de maconha dentro do meu carro Imagina se eu falo Que o oitão tava debaixo do banco Sobrecarregado Imagina se eu falo Que o B.O. do banco tava dentro da 4x4 Imagina se eu falo Que eu tava com um quilo de maconha dentro do meu carro Imagina se eu falo Que o oitão tava debaixo do banco Sobrecarregado Imagina se eu falo Que o B.O. do banco tava dentro da 4x4 Imagina se eu falo Tava no B.O. do caralho Imagina se eu falo Que eu tava com um quilo de maconha dentro do meu carro Imagina se eu falo Que o oitão tava debaixo do banco Sobrecarregado Imagina se eu falo Que o B.O. do banco tava dentro da 4x4 Imagina se eu falo Tava no B.O. do caralho